Música Estamos de volta para o segundo tempo Agora a equipe do Independiente à nossa direita E o Grêmio à nossa esquerda Saída de bola que pertence à equipe do Grêmio Tá o Jair ali no Grande Circo Elio Weiner, nesse instante Rafael Kleiner Autoriza o início do segundo tempo Olha lá com o Basuto, Valdemar Colocou a bola na frente, houve antecipação Do René Houve o corte Camisa 5 agora da equipe do Grêmio Outro jogador que ingressou na equipe do Grêmio Que é o Giba Olha o Giba O Giba faz a inversão Para o Pereira Domina o Pereira Boa bola para o Vanildo Basuto, outro que entrou na equipe do Grêmio Houve o corte do Juca Na disputa com o Pereira É o lateral que favorece A equipe do Independiente Vai o Juca para fazer o arremesso Mais à frente para o Sandro O Ayrton se passou O Sandro entrou na área Perigo no lance Ainda o Sandro fez o qual? O cruzamento Houve a pressão do jogador Jefferson Em cima do Valdemar E a arbitragem pegou a falta Uma jogada sensacional do Sandro Gaúcho Aqui pela esquerda Fez um bom cruzamento Agora a abertura do Camisa 5 Que é o Giba Pereira Basuto Volta no Pereira Vem o João na marcação O João coloca a bola pela linha lateral O lateral que favorece a equipe do Grêmio Aqui pelo lado direito Já cobrada O João fez outro corte Agora foi o Camisa 18 O Porpa Camisa 18 Porpa Homezinho complicado Esse Porpa Camisa 18 Na equipe do Grêmio Arremesso já cobrado O Sandro protege Tentou colocar a bola mais à frente ali Com o calcanhar para o Félix Houve o corte O Ayrton já fez a cobrança O Porpa se passou E o João Tenta colocar a bola na frente para o Jefferson Vanildo com o peito Faz a abertura para o Valdemar Que dispara lá pela ala esquerda Agora o Vane Bassotto Giba Bassotto Ali pela meia esquerda Acabou lá na frente Para o Porpa Houve o corte O Félix Contra o Jefferson Antecipou O Zen Agora o Juca na disputa O João Jefferson O Sandro está impedido Houve o corte do Ayrton O Ayrton tenta fazer a ligação direta Para o Porpa Saída tranquila Do goleirão César Da equipe do Independiente Já coloca a bola em jogo Buscando o Sandro Gaúcho Na ligação direta O Ayrton na disputa Ela sobra para o Zen Boa abertura para o Vanildo Quando ele tem o Pereira Fez mal o passe O Félix recuperou Olha o Jefferson Está em condições Olha o Ayrton Fez o corte providencial Foi cirúrgico o corte do Ayrton O Giba Para o Baçoto Pereira Bom campo para progredir O Pereira Tenta sair da marcação do João Preferiu mais atrás Para o Baçoto Fez mal a inversão A bola bateu no ombro do Lé O Giba Abertura para o Porpa Mais atrás para o Baçoto Olha Fez mal a inversão Deu um presente Para o Jefferson E o Jefferson Deu um presente Para o Vanildo Vanildo para o Zen Agora o Giba O Valdemar O Vain Ainda o Vain Vai recuando O Vain Mas vai protegendo Saiu da marcação do Carninhos Carninhos ainda cerca Agora chegou o Jefferson Olha o Ayrton Mal a abertura para o Zen O Zen tem que colocar a bola Pela linha lateral Lateral que favorece a equipe Do Independente Que Jefferson vai fazer o arremesso A domina o Sandro Gaúcho Agora o Ayrton Deu um chutão O Vain Dominou para o Baçoto Outro jogador Que entrou no lugar do Betinho Entrou mais a frente Para o Jairo Protege bem o Jairo Chegou o René Na sobra o Giba Valdemar pela ala esquerda Mais atrás para o Giba Recebe o Vain Fez mal o domínio O Juca aproveitou O Jefferson Agora o Zen O Carlinhos O Vain Então bate e rebate Nesse segundo tempo, João O Grêmio mexeu bastante no time Veio com três peças novas Com o Baçoto, o Porpinha e o Giba E acredito que ele vai sair para cima Agora para tentar reverter o placar Mas vai deixar com certeza Um contra-ataque perigoso para o Independente Então vai ser uma tônica do primeiro tempo Independente do contra-ataque E a equipe do Grêmio se lançando Em busca do seu primeiro gol Para tentar depois Posteriormente Quem sabe um empate Olha o Zagarin Bem marcado e assinalado Lá pelo Rodrigo Walter Vai o Ayrton Fez a cobrança para o Baçoto Domina o Baçoto No grande círculo Ainda o Baçoto Porpa Juca Olha o Juca Vacilou o Juca O Porpa na recuperação Para o Pereira Colocou na área A bola bateu em cima ali Do Fernando Voltou para o Pereira Agora o Vaine Ainda o Vaine Vai para cima do Fernando O Baçoto Deixou para o Giba Volta no Baçoto Vai daí Baçoto Bateu E ela passa à esquerda Sem perigo algum A meta do goleirão César se perdendo Pela linha de fundo Em tiro de meta Para a equipe do Independente Walter Beltrame Esse é o nome Em materiais de construção Avenida Walter Avenida Prefeita Evandro Bair E Ângelo Bolson Walter Beltrame Esse é o nome Em materiais de construção Coelhinho Borrachas A Casa das Borrachas E acessórios Avenida Presidente Vargas Dezesseis zero sete E o telefone Trinta e dois Vinte e dois Dezessete meia um A bola vai se perdendo Pela linha lateral O Pereira vai fazer O arremesso Para a equipe do Grêmio Agora o Porpa Ainda o Porpa Tenta proteger Chegou o João Levou a melhor E o Carlinhos Coloca a bola para frente Encontrou o Santos Tentou fazer Uma jogada de efeito Aqui mas Falhou Falhou o taco Do Sandro Aí o João É ele tentou A jogada bonita Mas dessa vez Não deu certo Olha o João Olha o João Do segundo tempo Ele tentou a bola Ele tentou o gol Até porque o Grêmio Está na pressão Tentando reverter o resultado Mas pegou muito mal na bola O César só olhou Agora duas bolas no gramado O César vai retirar E o Gelson Vai fazer a reposição Gelson Coloca a bola em jogo Vai subir o Bassotto O Félix Sobrou para o Sandro Gaúcho Já foi desarmado Pelo Valdemar A arbitragem está marcando Ali pé alto Sobre o Sandro Gaúcho O Sandro Gaúcho Está dando uma valorizada Posto Camobi Um, dois e três Troca o óleo Mais filtro do óleo Ganha um brinde Lá nos postos Camobi Constintas as cores Da sua vida Avenida Nossa Senhora Das Dores Dois, três, cinco, sete E o telefone Trinta e dois Vinte e três Sete, meia, oito, oito Ate Calabotec Confie quem entende Divisão Floriano Peixoto Doze, trinta e quatro E seu telefone É trinta e dois Vinte e dois Cinco nove Cinco dois Construtora Camobi Félix Maidardi Cento e noventa Telefone Trinta e dois Vinte e seis Trinta e sete Dezessete Alô Barbosinha Construtora Camobi Sociedade Recreativa Bela Vista Apoiando-a A vigésima Nona Copa Amizade Fica na Rodolfo Beyer Dezesseis Trinta E o telefone É trinta e dois Vinte e seis Dois Dois Sete Quatro Inter Shop Loja Oficial Do Internacional Produtos Com a marca Do Clube Campeão De Tudo Royal Plaza Shop Elegância Center Shop De Vilar Incorporações Há vinte e um Anos Prestando Excelente Serviço Ao Mercado Imobiliário Sete Sete De Setembro Dois Quarenta e oito E o telefone É trinta e dois Vinte e dois Cinco Sete Nove Oito Shop Car Automóveis Os melhores Carros Você encontra Em Shop Car Somente Seminovos Selecionados Com ótima Procedência E para todos Os gostos E Bolsos Presidente Vargas Onze Quinze Telefone Trinta Vinte e Cinco Onze Vinte e Dois Que parecia Uma jogada Simples Ali O João E uma contusão Séria Em cima do atacante Sandro Gaúcho É, o Sandro acabou saindo do gramado Para ver se recupera Tirou a chuteira Inclusive E é um atacante Que faz muita falta E parece que está pedindo Para ser substituído E como a equipe do Independente Hoje está um pouco desfalcada De banco Não venham muitos atletas Que Principalmente o pessoal De fora Então Realmente Tendo dificuldade É a equipe do Independente No tocante As substituições E vai o Grêmio Para o ataque Com o Bassotto Olha o Bassotto O Ayrton Abertura para o Pereira Mais à frente Para o Weine Ainda o Weine Tenta acionar o Bassotto Chegou o Juca Fez o corte E o Fernando Fez o complemento E coloca a bola Pela linha Linha lateral Ô João Essa dificuldade Que a equipe do Independente Está tendo aí Com poucos jogadores No seu banco de reserva O Grêmio Pelo contrário Já está dispondo aí De seis ou sete jogadores No banco Acho que o Grêmio Pode tirar algum proveito Nesse sentido Eu acredito que Apesar da pouca Quantidade de trocas No Independente O time que entrou Em campo Está jogando muito bem Está bem postado Está criando as chances E inclusive Tem até a chance De ampliar agora Né, Chile? E olha o contra-ataque Do Félix Pode acionar o Jeff Que se projetou Tentou sair da marcação Agora sim O Jeff dominou Tentou o cabeceio Muito mal Fez um recuo O jogador Dava para dominar Jefferson Jefferson Mas ele fez O cabeceio E o goleirão Carlos fez a defesa E o Grêmio sai para o ataque Com o Ayrton Ayrton para o Jairo Mais atrás para o Giba Agora o Valdemar Pode acionar o Bassotto Recebe o Bassotto Pela meia direita Vai carregando o Bassotto Chegou o Luciano Na marcação Mais o Juca Fechar a porta Ali para o Bassotto O Bassotto Ainda o Bassotto Está protegendo Agora fez a abertura Para o Vanildo O Vanildo Colocou na área Com perigo Buscando o Jairo Vai somar para o Porpa Pode marcar Saiu da marcação Do Félix Bateu E ela passa à esquerda Olha o goleirão César Já estava vendido Nessa João E o Porpa ali Errou a pontaria Ela passou tirando Tinta ali Do lado esquerdo Da equipe Do Independente Com o goleirão César Batido João Criou uma ótima chance Aí o Grêmio O Porpa recebeu sozinho Na ponta esquerda Cortou para dentro César saiu Ele tirou E tentou achar o gol Mas passou perto da trave Mas não entrou E o placar continua De dois Para a equipe Do Independente Zero para o Grêmio Isso a quatorze minutos Do segundo tempo Agora o Bassotto Tomou um totozinho Ali do Do jogador Luciano Luciano que substituiu O Sandro Gaúcho E saiu lesionado Uma falta que favorece A equipe do Grêmio A equipe do Grêmio A 29ª Copa Amizade E vai o Porpa Lá pela esquerda Boa bola Para o Valdemar Ainda o Valdemar Saiu da marcação Do Lé Fez um bom cruzamento Buscando o Jair E ela passa Sobre a meta Do goleirão César Se perdendo Pela linha de fundo Em tiro de meta Para o Juventude Está crescendo A equipe do Grêmio João E está realmente Buscando Quem sabe Esse é o primeiro gol Veio para o abafo O Grêmio Que deu três ótimas chances Mas não concluiu em gol Só que se ele fizer um gol Ele se torna perigoso Então independente Tem que se proteger melhor Na defesa Mas sem abdicar do ataque Esse placar de 2x0 É um placar perigosíssimo Para a equipe Que está vencendo Aro Valdemar Fez o corte O Weiner Para o Porpa Tentou colocar para o Jair Vai sair o goleirão César Saiu na disputa com o Jair Ela fica com o Fernando O Fernando O goleiro César Está se sentindo E o árbitro da partida O Rafael Klein Então rompe o jogo Para o atendimento Ao goleiro César Da equipe do Independiente Está se contorcendo Lá de 2 Vamos ver 15 minutos e 30 Do segundo tempo Tudo ok com o César Já levantou Olha o Rafael Está com o cartão amarelo Na mão Alguma reclamação O Rafael Pede para o jogador Se afastarem Se afastarem Ele vai dar cartão amarelo Cartão amarelo Para o jogador Foi o René Ou o Jefferson Ah o César Por reclamação Não entendi Por que a reclamação Do César João O César sofreu a falta Lá e o Jus Achou que não era Deu o César Reclamou E acabou levando Cartão amarelo Aí o João Observa tudo Olha o Juca Tentou aprofundar Para o Luciano O Ayrton fez o corte O Giba Agora o Pereira O João antecipou Ela volta com o Ayrton Pereira O Vanildo Tentou fazer a abertura Para o Valdemar O Lé fez o corte E ela vai se perdendo Pela linha lateral O Valdemar evitou Ainda o Valdemar Agora o Vane O Bassotto Já foi desarmado Recuperou o Bassotto Na sua vitalidade Colocou na área Buscando o Jair Na disputa Agora com o goleiro César O César saiu bem Agora do gol O César já tenta Fazer a ligação O Ayrton fez o corte Com o peito O Vanildo Mais atrás Para o Ayrton Volta no Vanildo Agora o Giba A voltar para o jogo Sandro Gaúcho O Giba Boa abertura Para o Valdemar Não teve domínio Chegou o Lé O Zem Na recuperação Mais atrás Para o Ayrton Uma bola perigosa O Ayrton conseguiu Consertar para o Vane Abertura para o Zem Mais à frente Para o Vane Chega o Carlinhos Na marcação Esse bom marcador Que é o jogador Carlinhos Levar melhor o Vane Demora para fazer o passe Recua a bola para o Zem No Valdemar Bassotto Tenta sair da marcação Do Jefferson O Jefferson Protegeu bem Para o Lé Boa abertura do Lé Para o Félix Está impedido O Luciano Claramente Impedimento Marcado pelo auxiliar O Rodrigo O Walter Vai ter outra alteração Na equipe do Independiente Vai deixar o gramado O Luciano Para o retorno Do Sandro Gaúcho Agora o Giba Ainda o Giba Excelenta a equipe do Grêmio O Pereira Vai se projetando O Pereira No apoio Pode fazer o cruzamento Deixou para o Vanildo Tentou colocar para o Jair Na área Chegou o Fernando Na marcação O Jair protegeu bem Fez o cruzamento Mas nas mãos do goleiro César Fez a defesa tranquilamente Ô João Parece que as equipes Já estão demonstrando Aí um certo Cansaço A gente está observando No jogo Nós estamos no começo Segundo tempo Mas o primeiro tempo Foi muito corrido E eles já estão Sentindo um pouco De desgaste Mas o jogo ainda tem Bastante a oferecer Para o Giba Saiu da marcação do Juca Tentou fazer a abertura Na esquerda A receber o Porpa Porpa mais atrás Para o Giba Inversão para o Vanildo Dominou no Pedro Chegou o Sandro Gaúcho Mais atrás Mais atrás Para o Ayrton Volta no Vanildo Ainda o Vanildo Protegeu do Jefferson Agora recebe o Pereira Pela direita O Vanildo Mais atrás Para o Giba Vai trabalhando bem A bola Equipe do Grêmio Baçoto Abertura para o Pereira Boa bola Para o Jairo Está no mano ali Com o Fernando Protegeu O Fernando Afastou E coloca a bola Pela linha lateral Lateral Que favorece A equipe do Grêmio Aqui pelo lado Direito de ataque Isso há 20 minutos Na pinta dos 20 minutos Do segundo tempo Dois para o Independente Zero para o Grêmio Vai o Grêmio Para o ataque O Pereira Fez um bom cruzamento O Fernando O Tecipou E fez o corte Olha o Lé Na disputa Ela sobe Para o Vanille Ainda o Vanille Entrou na área Tentou bater Daí Muito mal O jogador Vanille No chute A meta do goleirão César Se perdendo Pela linha de fundo Em tiro de meta Para a equipe Do Independente O João José Está gostando Desse segundo tempo Parece um jogo Mais truncado O Grêmio Está com mais posse De bola Mas não Tanta objetividade No ataque Na conclusão A meta do goleiro César O Grêmio Voltou para o segundo tempo Mais ligado O Jairo O atacante Goleador Voltou bem Agora Mas o Grêmio Está tentando Concluir De qualquer forma E não é assim Se não criar Se não trabalhar A bola Não fizer o toque certo Um ou dois Ou três toques Não vai conseguir chegar Com clareza Na goleira Para definir em gol Vai o Grêmio Para o ataque Com o Porpa Ainda o Porpa Agora o Vanildo Ainda o Vanildo Tentou o Jairo Olha o Jefer Chegou e fez um corte Sensacional E sai para o ataque Na sua velocidade O Jefferson Da velocidade Agora recebe o Juca Sandro Volta no Juca Chegou o Ayrton Na marcação Ainda o Juca Chegou o Ayrton E recuperou E o Ayrton Tentou a saída De bola Com o Giba Forçou demais Ela se perdeu Pela linha lateral Lateral Que favorece A equipe do Independente Aqui pelo lado esquerdo De ataque Vai o Juca Para fazer o arremesso O Leia recebe Mais a frente Voltou no Juca Tentou para o Sandro O Vanildo Fez o corte O Pereira Bom toque Para o Vaine A bola para o Jairo O Bassotto Está sozinho Agora recebe o Pereira Antes do Bassotto Ainda o Pereira Chega a marcação Do Carlinhos Linda jogada Do Pereira Foi na linha de fundo Fez o cruzamento O Fernando Antecipou Coloca a bola Pela linha de fundo Em escanteio Para a equipe Do Grêmio Aqui pelo lado Direito De ataque E só 23 minutos Do segundo tempo Tem escanteio A equipe do Grêmio Vai o Vaine Para fazer a cobrança Autorizou Rafael Klein Colocou a bola Na área Com perigo Subiu o Zen Ela vai sobrar Para o Porpa Colocou na área Com perigo O René Fez o corte Providencial E agora Fernando Complementa Olha o Valdemar Tentou o domínio Dominou bem O Sandro Gaúcho Aperta na marcação Valdemar Boa abertura Para o Vaine Ainda o Vaine Traz para o meio Tentou colocar a bola Mais à frente Houve o corte No sistema defensivo Através do Fernando Colocando a bola Pela linha lateral Vai o Vaine Para fazer o arremesso Tentou colocar para o Vanildo O Juca antecipou Fez o corte Olha o contra-ataque Da equipe do Independente O Sandro está sozinho Aqui pela esquerda Chegou o Ayrton E fez o corte Providencial Ali Sobre o Sandro Gaúcho E sai trabalhando a bola A equipe do Grêmio Ayrton Giba Valdemar Valdemar Domina o Valdemar Inversão para o Porpa Agora o Valdemar Pela meia esquerda Vai carregando Volta no Porpa Chegou a marcação do Gelson Preferiu mais atrás Com o Valdemar Agora o Bassotto Mais atrás para o Zen Tem o Giba Recebe o Giba Vai o Grêmio para o ataque Tentou o Vanildo Chegou O João E fez o corte O Juca Para o René Olha o Félix Vai chegar primeiro o Sandro Sandro Gaúcho E o Zen Chegou para cometer a falta Protegeu bem E houve o toque do Zen E o Rafael Klein marca O Sandro Gaúcho Está bastante descontado Ele está sentindo a lesão João Ele está sentindo ainda Mas ele tem vindo buscar a bola Está conseguindo encaixar alguns passos Agora mesmo ele Olha o Félix Entrou na área Tentou fazer o cruzamento E houve o corte O Félix pegou muito mal na bola E ela foi direto pela linha de fundo Pode concluir João O Sandro tem vindo mais Para armar Agora ele conseguiu Deixar o Félix Na cara do gol Mas ele não chegou bem Na conclusão Olha o Basuto Fernando domina Olha o Jairo Aperta na marcação O Fernando Sai lá pela direita Com o Gelson O Gelson está um pouco sumido Nesse segundo tempo Agora o Lé Boa bola Para o Sandro Gaúcho Protegeu bem do Ayrton Ainda o Sandro Pode bater daí Vai bater Bateu E o goleirão O Carlos Só olhou Foi nela Mas não encontrou nada E ela passou tirando Tinta ali Do canto Direito Da equipe Do Grêmio Olha que batida Do Sandro Mais uma boa oportunidade Que o Sandro Gaúcho Proporciona Contra a meta Do goleirão O Carlos O Carlos Chegou forte O Sandro Limpou a jogada E bateu Da entrada E passou muito Perto da trave Do Carlos Olha o Giba Agora o Vanildo Tentou o Pereira Deu um presente Para o João E o João Devolveu Para o Vanildo Ainda o Vanildo Em três na marcação O René Fez o corte O René Para o Lé Olha a bola Está voltando Vá voltando O Sandro Gaúcho Impedimento bem marcado Pelo Rodrigo Walter Está bem Aquele auxiliar Está bem posicionado Sempre Bom auxiliar Agora o Bassotto Saiu da marcação Do Juca O Juca não acompanhou Vai o Bassotto Para o Porpa Tentou Para quem Porpa? Deu um presente Para o João O João descarrega Põe no ataque O Ayr Antecipou Do Sandro Gaúcho Agora o Valdemar Na disputa Com o Félix O Félix Levou a melhor Ainda o Félix Agora o René Abertura para o João Está trabalhando A bola Equipe do Independente O Jefferson Boa bola Para o Sandro Gaúcho O João se projetou O Sandro Tenta o Félix Chegou o Zen Agora o João O Sandro Pode bater Pode bater Daí o Sandro Tentou fazer Abertura Para o Lé Bola foi jogada Nas suas costas O Lé recuperou Mais atrás Para o Gelson Aí independente Para o ataque O Juca Ó a bola Para o Félix Está impedido Impedimento Mais um impedimento Bem marcado Pelo Rodrigo Volta O Rodrigo Volta Está trabalhando Bem lá Pelo lado direito João Ele está acompanhando Certinho A última linha Da zaga E está conseguindo Marcar com clareza Os lances de impedimento Muito bem O auxiliar lá O Rodrigo Volta até o presente Momento Tranquilo Tranquilo Bem posicionado Olha o Giba Aí o Grêmio Para o ataque O Giba Tenta fazer a ligação Para o Jairo Domina o Jairo O Fernando Aperta na marcação E agora o Fernando Cometeu a falta Foi falta do Jairo Em cima do Fernando Esse Fernando É um autêntico carrapato Como se diz Na gíria do futebol João Bota zagueiro Que marca bem E não dá chance Para o adversário Um ótimo marcador Está numa tarde Muito boa Se explica muito Por aí As poucas chances Criadas pelo Grêmio Aí o Jefferson Polivalente Jefferson Colocou a bola na frente O Ayrton fez o corte Com o peito O Giba Boa bola para o Jairo Domina o Jairo Agora entrou o Sandro Camisa 20 Já recebe a bola Pela equipe do Grêmio Quem é que saiu? O João Me ajuda aí Olha o Sandro Boa bola para o Bassotto Olha o Quartaluz Perfeito Para o Vanildo Tentou acionar o Jairo Houve o corte No sistema defensivo Do Independente Agora entrou o Barros Barros fez a abertura Para o Vanildo Vanildo tentou Fazer o cruzamento Chegou o Carrinhos E fez o corte Olha o Juca Para o Jefferson A bola se perdeu Pela linha lateral Houve duas alterações Entrou o Sandro E entrou o Barros Pereiro Olha o Pereiro Estava muito bem no jogo Também O jogador Ofensivamente O jogador Estava muito bem Na partida Agora o Giba Fez o corte É lateral Que favorece A equipe do Independente Isso a 30 minutos Do segundo tempo E o placar Continua de 2 Para a equipe No Independente Zero Para a equipe Do Grêmio Olha o Bassotto Tenta acionar o Jairo Fernando mais uma vez Fez o corte Para o Porpa Tentou para o Jairo Vai dominar com a esquerda Vai bater Trouxe para o meio Pode marcar Na recuperação Do Fernando Mas que vitalidade Que força Que presença Tem dentro da área O jogador Fernando Espetacular Esse corte Agora que ele fez Nesse chute providencial Que iria para a meta Do goleirão César João Que atuação de luxo Está tendo o Fernando O jogador Recebeu uma ótima bola Que é um jogador De velocidade O Jairo Cortou bem No primeiro lance Levou vantagem Mas o Fernando Conseguiu a recuperação E chegou abafando E evitando chute agora Gotalimpa Se é Gotalimpa Está limpo Representante Gotalimpa Na região Vanderlei Quervist Seu telefone 81360469 Olha o Ayrton Uma jogada arriscada Ali do Ayrton O Careca Para o Barros Volta no Careca O Giba Sai trocando Passos A equipe do Independente Com o Ayrton Abertura para o Zem O Zem O Zem agora está jogando De ala Ala esquerda Agora fez um recuo Apertado O Giba Para o Bassotto O Bassotto Tentou fazer a inversão Para o Porpa O João fez o corte Já liga com o Félix Pode ser mais um bom Contra-ataque Da equipe Do Independente Olha o toque De letra ali Do Sandro Fez mal Para o Juca O Giba Antecipou E fez o corte O Zem Para o Sandro Esse é o Sandro Da equipe do Grêmio Bassotto Careca Abertura para o Porpa Volta no Careca Agora o Bassotto Fez a abertura Na ala esquerda Para o Zem Domina o Zem Mais a frente Para o Sandro Na disputa Com o Gelso Eu vou amelhar O Sandro Mas o Sandro Deu um presente Para o Gelso Vai o Sandro Tentar a recuperação O Gelso Protegeu Agora o Lé Foi desarmado Pelo Zem E a falta Do Lé Em cima do Zem Falta perigosa Contra a meta Do goleirão César Uma boa oportunidade Quem sabe Na bola parada A equipe do Grêmio Aí buscar seu primeiro gol Manutec Segurança Tem nome Segurança É Manutec Manutec Fica ali Na Venan Soares Esquina Liberdade Seu telefone É 32 22 33 33 Aí o Valdemar Para a cobrança Autorizou Rafael Klein O Valdemar Coloca a bala na área Vai subir ali O goleirão César E faz a defesa Ela sobrou para o Basso Tentou pegar de primeira Tentou o domínio O Zem E o Juca Aproveitou e fez o corte Olha o Ayrton Não falhou Foi firme O zagueirão Ayrton Da equipe do Grêmio Fez o corte O Giba Giba para o Valdemar Tentou mais a frente Para o Zem O Gelson Antecipou Fez o corte É lateral Para a equipe Do Grêmio Já cobrada Giba Bassotto Fez a abertura Para a camisa 8 Colocou na área René Antecipou E fez o corte Para o Jefferson Vai o Juca Para fazer a cobrança O Juca Tentou o Sandro Antecipou O Valdemar Olha a falha Do René Para o Jair Ele está na mano Primeiro com o Jefferson E agora o Jefferson Cometeu a falta Já tem cartão? Não Tem cartão amarelo Ele vai dar uma conferida Não O Jefferson É o primeiro cartão amarelo É É o primeiro Uma falta providencial Essa do Jefferson Ali Que o Jair E a área Dentro ali João Houve um erro Na frente da área Ali do René E o Jair Ia entrar na cara Do goleiro O Jefferson Deixou o corpo Na frente Fez a obstrução Cometeu a falta Recebeu o cartão amarelo Está o Bassotto Posicionado A falta é perigosa Pode ser daí O primeiro gol Quem sabe Da equipe do Grêmio Não há cobrança De bola parada Três, dois homens Só na barreira Acho que o Bassotto Não vai fazer No cruzamento Vai tentar bater direto Partiu o Bassotto Colocou na área Houve o corte Mais uma vez Do Fernando Ela sobra com o Bassotto O João Chega na marcação Levou a melhor Já liga rapidamente Com o Sandro Gaúcho Esse é da equipe Do Independente Faz o giro Sobre o Valdemar Abertura para o Juca Tem o Félix Sozinho aqui pela esquerda Recebe o Félix Vem o Careca Na marcação Tentou sair Da marcação Do Careca Levou a melhor Vai fazer o cruzamento Fez o cruzamento E fez mal O cruzamento O Félix E ela se perdeu Pela linha de fundo Em tiro de meta Para a equipe do Grêmio Bocasso Doces e Salgado Você encontra no Bocasso Com preços E qualidade Diferenciado Verão Soares 2365 Ali no Passos da Areia E o telefone É 99440316 A FUVESMA Saúde aos participantes Dessa 29ª Copa Amizade A Associação Santa Marese de Arbitro Está presente Nessa 29ª Copa Amizade Olha o Sandro Gaúcho Entrou na área Foi desarmado Pelo Zay Mas o Zay Não evitou Que ela se perdesse Pela linha de fundo Em escanteio Para a equipe do Independente Lá pelo lado Direito de ataque Superautos Seminovas Com garantia E qualidade Aprovada A líder em vendas Na região BR-158 E o telefone É 32 27900 Sonotec Colchões Biatônico Único Como você Produto Feito Sobre medida Perfeito Alinhamento Na sua coluna Doutor Pantalhão 69 Sala 203 É só falar com o senhor Eduvar E seu telefone Do senhor Eduvar 99890551 Escanteio cobrado Pelo Gelso Vai subir o zagueirão Ayrton Para fazer o corte Fez mal A bola ronda A área da equipe do Grêmio Olha o giro do René O Jeffers Colocou E chegou O Valdemar E fez o corte E a bola se perdeu Pela linha Lateral Que favorece a equipe Do Independente Independente aperta Está buscando Seu terceiro gol Um bate Rebate ali E a bola foi afastada Pela linha lateral Que o Juca Faz o arremesso Para o Félix Forçou demais E a bola saiu Mansamente Pela linha de fundo Em tiro de meta Para a equipe do Grêmio 37 do segundo tempo Saída de bola do Grêmio O Giba Para o Ayrton Agora o Ayrton Foi obrigado A dar um chutão O Lé fez o corte O Giba Tenta fazer a abertura Para o Zen O Zen consegue dominar Para o Basoto Domina o Basoto Fazer inversão Para o Careca Deu Careca Demorou para fazer o passe Para o Barros Tentou colocar na frente Ela bateu em cima Do jogador João E se perdeu Pela linha lateral Lateral que Barros Vai fazer o arremesso O Valdemar Voltou no Barros O Barros colocou na frente Buscando o Sandro O Sandro deu uma cama De gato Em cima do Carlinhos Ali E a arbitragem Realmente Não deixou Passar Ô João Já estamos aí Com quase 40 minutos Acha que o placar Está definido Esses 2x0 Para a equipe do Independente Ou o Grêmio ainda tem Alguma expectativa Quem sabe Para buscar Pelo menos um empate Eu acho que a partida Está muito bem Encaminhada para o Independente Para os 3 pontos Mas não está definida Agora cabe Ressaltar novamente A ótima atuação Do setor defensivo Do Independente Que ofereceu Pouquíssimas chances Do Grêmio descontar O placar Olha o João O João deu um chutão Ela vai chegar fácil Fácil Nas mãos Do goleirão Carlos da equipe Do Grêmio Olha o Giba Sandro Gaúcho Aperta na marcação Na saída de bola Bassotto Saiu da marcação Do Juca Olha o Bassotto Tentou colocar para o Jair E antecipou o Fernando Ali Fernando para o Carlinhos Carlinhos para o João Volta no Carlinhos Carlinhos tenta fazer A ligação para o Férez Forçou demais E ela vai ficar tranquila Lá com o goleiro Carlos Que pode sair jogando Com o Ayrton Preferiu sair jogando Lá na esquerda Com o Zem O Zem Mais atrás Com o Giba O Valdemar Chegou o Carlinhos Na recuperação E a bola se perdeu Pela linha lateral Vai o Zem Para fazer o arremesso Mais à frente Para o Sandro Deixou para o Porpa Ainda o Porpa O Jairo Voltou no Sandro Ainda o Sandro Pela minha esquerda Entrou na área Sai na marcação do Fernando Fez o cruzamento O Jefferson Aliviou na defesa Do César A bola sobra Para o Félix Olha o Félix Tenta o Sandro Se posicionou Recebeu O Barros apertou Que passe de calcanhar Para o Félix Tentou para o Sandro Entrou na área Aí sai da marcação Do Ayrton Vai marcar Bateu em cima Do jogador Zem Mas que recuperação Do Zem E que jogadaça Essa do Sandro Gaúcho E Félix Olha Parece jogada Ensaiada E bem ensaiada Só que a conclusão O Zem chegou ali E evitou Quem sabe O terceiro gol Da equipe do Independiente Dois jogadores Diferenciados Ex-profissionais De muita técnica E quando eles pegam na bola Eles criam sempre problema Agora vale destacar também A raça Do jogador Jefferson Que atuou no primeiro tempo No meio No ataque Agora voltou para a zaga E está realmente fazendo Uma partidaça Um choque violento Aqui do Careca Com o Jefferson Foi um choque de jogo ali Os dois se bateram E a arbitragem Mandou Seguir o lance Mas o Jefferson Acho que está tudo ok Careca realmente está Sentindo bastante De muita dor O jogador Careca Camisa 8 Da equipe do Grêmio Supermercado Royal Com melhor preço E qualidade Em seus produtos João Machado Soares 132 Aqui em Camobi E o telefone É 32 26 24 24 Eu falei Supermercados Royal Está tudo ok Com o Careca Está se movimentando Já vai erguer Erguendo Seu jogador Tudo ok Com o Careca Vamos para o jogo Já estamos aí Com 41 e 30 Do segundo tempo O Independiente Vai vencendo Essa boa equipe Do Grêmio Aqui em seus domínios Por 2 a 0 Ayrton Coloca a bola Voltou o Marcão Na disputa com o Fernando Agora o Gelson Aliviou E houve o corte Do Zen Com o Peito Com categoria Só que fez mal o passe O Lea fez o corte Para o René O René Aprofundou Uma linda bola Para o Félix Lá pela direita Domina o Félix Vai para cima do Zen Tentou o passe Para o Sandro Gaúcho Dominou o Sandro Está protegendo Ganhando um tempo Também O Juca chegou Para auxiliar Agora o Zen Na retomada Para o Porpa Basoto Boa bola Para o Careca Tentou para o Marcão A bola bateu Nas costas Do Marcão A perigo Vai sair o César Na disputa Com o Marcão O César Levou a melhor O Gelson Olha o César Na disputa Com o Porpa Segue o jogo Bola do Marcão Colocou Bola bateu Na trave E o Jefferson Afastou A sobra Para o Basoto Aperta o Grêmio Em busca do seu primeiro gol Olha o Careca Fez o cruzamento Para o Porpa Bateu E ela passa A direita Do goleirão César Que pressão Da equipe do Grêmio João Quase o seu primeiro gol Chegou três vezes com perigo Um inclusive O Jefferson salvou Em cima da linha E no rebote O povo bateu para fora Mas o Grêmio Vai ser perigoso Até o final O pessoal da equipe O pessoal da equipe do Grêmio Está reclamando De uma penalidade Ali Tu viu alguma irregularidade No lance Um toque ali Parece que foi Do jogador Jefferson O lance que a gente viu Daqui É o Jefferson Se ajoelhando Para defender E a bola bateu Na barriga dele Depois na traje E o Rafael Klein Realmente estava Bem perto do lance Como sempre Está acompanhando De cima esse jogo Esse bom jogo Pela categoria 45 anos Olha o Carlinhos Deu um presente Para o Barros Domina o Barros Para o Careca Volta mais atrás Para o Bassoto Vai o Grêmio Não se entrega A equipe do Grêmio Agora o René Na disputa com o Giba O Giba levou a melhor Boa abertura Do Giba Para o Porpa Estava voltando Do impedimento Pedimento marcado Aqui pelo Diego Voldran Já cobrado Pelo Juca Tentou o Félix Ricardo Bittar Está parando Para o Bassoto Que está reclamando Mas o Bassoto Gosta de reclamar E sem tomar Cartão amarelo Nas partidas Que a gente acompanha Pela televisão Realmente o Bassoto Sempre dá uma Reclamadinha João E consequentemente Agora para o jogo Tudo que a equipe Do Independiente Quis O Bassoto É um jogador De muita raça Muita entrega O grande campo E fala bastante Então em função disso Normalmente ele toma Cartão amarelo Não foi normal O cartão dele Olha o João Para o Sandro Protegeu bem do Barros Ainda o Sandro Gaúcho Protege bem Pede aproximação De alguém Pode ser o João Tentou decalcanhar Tentou decalcanhar O João se projetou Pode fazer o cruzamento Olha a falha Sobou para o Lé Bateu E o gol Gol E a do Independiente E a do Independiente Lé Lé Eu falei Lé Bateu muito bem De bate pronto ali Sem chance alguma Rafael Klein Encerra esse bom jogo Aqui no estádio Alfredo Toneto Onde a equipe do Independiente Venceu a boa equipe do Grêmio Por 3 a 0 E a do Independiente Legenda por Sônia Ruberti